O IBGE prevê para Brasília deflação, deflação e não inflação. Ariane Bittencourt, boa noite para você. Pois é, Porta Nova, boa noite a você e a todo mundo que está nos acompanhando. Segundo o IBGE, o IPCA 15 desse mês de junho, que é a prévia da inflação, compreendida aí na metade do mês, está em menos 0,28, ou seja, uma inflação negativa. A última vez que o DF tinha registrado uma deflação no IPCA 15 tinha sido em setembro do ano passado, sendo que quatro dos grupos pesquisados apresentaram quedas e puxaram então esse índice para baixo, conforme o IBGE nos informou. Ainda assim, ao longo do ano de 2023, o IPCA 15 acumula uma alta de 2,67% e em 12 meses essa alta é um pouco maior, de 3,34%. Então vamos aos responsáveis por esse impacto negativo. Segundo o IBGE, neste mês, os responsáveis são os grupos de transportes e de combustíveis, que apresentaram uma queda significativa e por isso puxaram para baixo esse índice. Então vamos ao passo a passo a passo. Então vamos ao passo a passo.